Olá, eu sou Débora Kohl e você acompanha agora mais um NBR Entrevista. No programa de hoje o assunto é a prevenção das hepatites virais. O governo federal vai repassar 30 milhões de reais por ano a estados e municípios como parte da Política Nacional de Incentivo para Vigilância, Promoção e Prevenção da Doença. Quem vai conversar com a gente sobre o assunto é Eduardo Barbosa, diretora de Junto do Departamento de DST AIDS e Hepatites Virais do Ministério da Saúde. Tudo bem, Eduardo? Tudo bem, Débora. É um prazer estar aqui mais uma vez debatendo com vocês e apresentando para a população as políticas. Muito obrigada. O que motivou o Ministério a criar uma política específica para a prevenção das hepatites virais? Eu acho que foi a principal motivação é melhorar e organizar toda uma rede estruturada e montada. Ao longo dos anos o Departamento de DST AIDS e Hepatites Virais, ele trabalhou só com a AIDS e dentro da política de incentivo, nós conseguimos estimular estados e municípios a ampliar as ações, chegar à população, fazer a prevenção e melhorar o tratamento das pessoas. Ao estabelecimento dessa política de incentivo para o enfrentamento das hepatites virais, ele vem nesse contexto de estimular a que localmente possa se montar uma estrutura adequada para atendimento da população. É um dinheiro extra dentro de um piso variável que é repassado para os estados e para municípios prioritários para o enfrentamento das hepatites virais. Essa política foi instituída no final do ano passado, com 30 milhões de anos, para repasse para os estados e municípios que se adequam à formulação de uma proposta de trabalho, ao mesmo tempo numa pactuação local, mas buscando efetivamente duas coisas. A primeira delas é ampliar a cobertura de prevenção às hepatites virais. E a segunda questão é melhorar também a acolhida das pessoas que vivem com as hepatites dentro do sistema público de saúde. Então, aumentar a cobertura para prevenção, mas aumentar também o acolhimento e o tratamento, a possibilidade de tratamento para as pessoas. Agora, as medidas já adotadas, elas mudam com essa nova política? Elas se intensificam, elas mudam? Então, com esse recurso é possível, e está estabelecido na portaria, você melhorar, por exemplo, a sua gestão. Significa montar uma estrutura local, que depois precisa ter sustentabilidade, então o estado, municípios, governos municipais e estaduais precisam se organizar para isso, montando uma estrutura local de governança para gerir essa política. Então, é importante que pessoas localmente que conheçam o enfrentamento das hepatites virais, possam estar capacitadas e ampliando essa rede com médicos, sociedade civil, para que a informação chegue de uma maneira ampliada a toda a sociedade. Ao mesmo tempo que com esse recurso também é possível iniciar a estruturação dos serviços. Então, é montagem de salas de vacinação, produção de panfletaria, de material informativo para estar disponibilizando dentro da comunidade, é dentre outras questões. Então, é um recurso que ele visa efetivamente fazer localmente uma melhora daquilo que estava estruturado. Em alguns locais do Brasil, esses serviços já estavam estruturados e tinham uma efetividade, mas não é uma realidade para todo o país. Então, essa política de incentivo, ela foi pactuada, ela foi acordada com os secretários estaduais de saúde, com o conselho dos secretários municipais de saúde, nessa perspectiva de que se constrói um plano específico para o enfrentamento desta enfermidade. Quais são as regiões que mais necessitam dessa política? Onde a maior prevalência acontece são nos grandes centros urbanos. Teve um inquérito nacional dos hepatites, onde as hepatites têm uma maior frequência de acometimento nas grandes cidades. Então, ela é para todas as capitais especificamente do país, e mais especificamente para a região sudeste, São Paulo, Rio, na área sul do país também, você tem Porto Alegre, Santa Catarina, como centros importantes. Mas não é difícil acontecer de você ter, por exemplo, na região da Amazônia, a incidência também alta das hepatites. Então, é importante que todos os estados possam estar se qualificando para poder fazer o enfrentamento das hepatites. Em cada lugar do nosso país, a gente tem uma realidade também. Então, as hepatites, elas têm a hepatite A, B, C, D, E, e assim vai, né? É uma sopa de letrinhas. O importante é que, localmente, o agente estadual possa identificar qual é a incidência maior da hepatite, de concentração da hepatite nessa localidade, se é a B, se é a C. A D geralmente está associada à hepatite B. A A é comum em lugares aí onde você tem baixa cobertura de saneamento básico. Então, é questão mais de higiene. Então, o agente local, o governo local, ele deve analisar, de acordo com os dados epidemiológicos, daquilo que tem de notificação, qual é o enfrentamento mais importante que ele tem que fazer naquela região. Qual a hepatite, né? Que ali ele vai ter que enfrentar com maior efetividade. É, como o senhor mesmo disse, são várias letrinhas, né? A, B, C, D. Agora, vamos explicar para as pessoas o que é cada uma delas. Como é que a pessoa pode se prevenir e de que maneira elas são transmitidas. A, B, é transmitida sexualmente. A, C, o contato sanguíneo. Então, é isso que eu acho importante para as pessoas saberem se defender, né? É, o importante é que sempre, as pessoas precisam estar, qualquer sinal, sintoma de uma, de algo diferente no seu organismo, é buscar um serviço de saúde para fazer um melhor diagnóstico. As hepatites, elas têm essa variação, né? De A, é uma sopa de letrinhas, A, B, C, D. Então, a A é a mais comum e, às vezes, as pessoas nem sabem, né? Que tiveram contato com a A. A A, ela, basicamente, é por conta mesmo da higiene. Então, a higienização dos alimentos, a higienização da mão, a questão de levar a mão na boca, no olho. Então, tem toda essa forma de contágio, mas é simples e a A também não é letal. Da mesma forma como as pessoas contraem, o próprio organismo das pessoas acaba expulsando o vírus. A hepatite B e a C são as mais complicadas, exatamente por conta das vias de infecção. A hepatite B, como você colocou, ela é muito semelhante ao vírus do HIV. Ela pode ser transmitida por via sexual, né? Por relação sexual, também por contato sanguíneo. Então, a questão de objetos pérfuro cortantes, a questão de relações sexuais desprotegidas, sem o uso da camisinha, são desaconselháveis. Então, a prevenção, nesse caso, é não compartilhamento de objetos pérfuro cortantes e o uso consistente do preservativo nas relações sexuais. A hepatite C, ela está mais associada a transfusões sanguíneas, hoje com bastante controle do sangue no Brasil, mas ela também é de via mais sanguínea. Então, assim, é por objetos pérfuro cortantes, ela leva anos aí para a pessoa descobrir, vive no silêncio também, hepatite C é bastante silenciosa. E as pessoas têm qual a forma de prevenção? É mesmo, em qualquer procedimento cirúrgico ou de manicure, tatuagem, é estar verificando mesmo a esterilização e a procedência, principalmente em transfusões de sangue. No Brasil, o sangue hoje está muito controlado, eu volto a insistir, então a maior forma de transmissão da hepatite C ainda continua sendo compartilhamento de seringa, a questão de drogas ou a questão mesmo de objetos aí que são usados, às vezes, em locais muito comuns, como é um salão de beleza, como é um tatuador, um salão de tatuagem. E existe uma ação específica junto a esses estabelecimentos, por exemplo, salão de beleza, tatuagem? Então, nós intensificamos bastante também a ação para esse público. A partir de dois anos para cá e agora com essa política ainda mais, nós produzimos materiais específicos para salões de manicure, a mesma coisa para salões de tatuagem. As nossas campanhas são focadas para esse público, então, junto com estados e com municípios, a identificação de locais mais apropriados, onde acontecem, por exemplo, tatuagem, centro de grande cidade de São Paulo, tem um lugar específico onde as tatuagens acontecem com maior frequência. Então, nesses locais tem um investimento maior para campanhas de prevenção e de informação. Quem faz esse diagnóstico do local onde vai ser empregado, geralmente é o agente local, com incentivo de material produzido, cartilhas, folders, cartazes, que são produzidos e disponibilizados para essa população. E também o governo federal tem estimulado com chamadas, principalmente, a gente tem hoje o Dia Mundial de Combate às Hepatites, e o Brasil adotou isso também, que é 28 de junho, a gente tem aí várias ações que acontecem nesse período também de campanhas nacional, de mídia nacional e campanhas localizadas para estimular a população, tanto na prevenção como também aí na busca do seu diagnóstico e tratamento. Hoje, quantas pessoas têm essa doença no Brasil? Eu não vou ter aqui os números precisos na cabeça do número de pessoas. Estima-se, né, que no Brasil a gente tem aí cerca de 3 milhões e 600 mil pessoas vivendo com a hepatite B e C. Mais ou menos metade em cada uma dessas hepatites. Só que o número de pessoas que conhecem o seu estado sorológico é muito baixo, perto daquilo que a gente tem uma estimativa aí, tanto brasileira como da própria Organização Mundial de Saúde. Existe uma meta a ser atingida? A meta é que a gente possa atingir toda essa população, que é toda essa população que vive com o vírus, que ela possa conhecer o seu estado sorológico. Só que isso é muito difícil por conta de que as próprias pessoas, elas não olham para si como possíveis infectados. Então, fica muito difícil, elas não procuram o atendimento. A hepatite, ela é muito silenciosa, então não acontece nada. Eu não fico amarelo com frequência, eu não tenho grandes dores. Quando a hepatite vai se manifestar, de fato, ela se manifesta num estágio muito avançado, que o tratamento também fica muito mais difícil. Então, toda pessoa que tem uma situação de exposição a objetos perforocortantes, relações sexuais desprotegidas, ou ações extremas aí de compartilhamento de uso de seringa, né, drogas, ela tem que procurar um serviço de saúde e buscar conhecer o seu estado sorológico. O importante é que cada um olhe para si mesmo e veja em quais situações de risco ela se colocou. Não existe uma coisa assim, ah, isso é específico da população X ou Y. Mesmo que eu faça o uso de droga, se eu fizer o uso de droga de maneira protegida, eu não vou estar exposto. Então, cada um tem que ver... O sexo é a mesma coisa. Mesma coisa. Eu tenho várias relações sexuais, várias parcerias sexuais. Se eu não estou me expondo, estou usando preservativo, o meu risco é muito menor. Então, cada um tem que olhar para si mesmo e verificar em quais situações ela se expôs a essas questões aí que deixam ela mais vulnerável. E buscar um atendimento. A pessoa mesmo tem que ficar em estado de alerta. Sim. E outra questão é a própria questão do profissional médico, né, que a gente também tem feito muita capacitação. Então, a gente costuma dizer assim, às vezes o médico olha para as pessoas também. E hoje eu acho que eu faço uma crítica, no Ministério da Saúde a gente também faz um pouco essa crítica, que às vezes a universidade ela não prepara os médicos de fato para atenderem a população como ela deve ser atendida. E especificamente ainda a gente tem, não é nem sei se é a universidade, mas a própria sociedade, ela olha para as pessoas de acordo com estereótipos. Então, se é uma mulher casada, o médico quase nunca pede um exame de hepatites ou de AIDS. Se é uma mulher que tem uma vida mais, sei lá, agitada e que ela apresenta isso nas suas vestimentas, aí o médico pede. Então, depende muito do estereótipo, daquilo que o médico observa no paciente para ele fazer a solicitação. Deveria ser uma constante. O médico fazer uma conversa bastante franca com os usuários e nessa conversa estabelecer esses pedidos aí. O pedido para a testagem das hepatites, da sífilis, do HIV e AIDS, deve ser uma constante aí para que a população possa estar protegida. E hoje a gente tem a disponibilização do teste, o teste rápido para as hepatites ainda de triagem, mas tem a testagem em todos os postos de saúde para que as pessoas possam conhecer a sua real situação de saúde. E o que os estados ou os municípios devem fazer para conseguir os recursos e depois manter esses recursos? É basicamente esse recurso que tem que ser pactuado localmente. Então, o primeiro passo é o estado, junto com os municípios que são prioritários na sua região, estabelecer numa reunião bipartite, estado e município, onde vão ser aplicados esses recursos e em que? Estabelecer um plano de trabalho. E dentro desse plano de trabalho que é pactuado, enviar essa formulação para o Ministério da Saúde, vai para o Fundo Nacional de Saúde, o dinheiro é repassado automaticamente em três parcelas anuais para esses estados de acordo com aquilo que foi acertado localmente. Então, mas é muito simples esse repasse. Então, basta essa identificação do problema local, o estabelecimento de um plano de trabalho e o envio da proposta para o Ministério da Saúde. Muito obrigada pela sua entrevista. Que isso, muito obrigado a vocês. E aí a gente está sempre à disposição. Ok, muito obrigada. Eu conversei com o Eduardo Barbosa, diretora de junto do Departamento de DST AIDS e Hepatites Virais, sobre a política de incentivo para vigilância, promoção e prevenção das hepatites virais do Ministério da Saúde. Mais informações no www.saude.gov.br E se você quiser ver essa ou outra entrevista do NBR Entrevista, entre no www.youtube.com.br Eu agradeço muitíssimo a sua companhia e a gente se vê no próximo programa. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal.